Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui, modo carreira, modo história né, do KX Street A galera tava pedindo pra eu trazer, acharam também que eu não ia trazer, realmente eu passei acho que duas semanas sem trazer Sem continuar né, na verdade é uma série, então prometo pra vocês, a galera que tava assistindo aí que eu vou continuar Com o modo história do KX Street, beleza? É aquelas corridas contra os clubes, lembrando o jogo tá trazendo aí um sistema de atualização, sistema de plotagem no jogo Não sei se vai ser plotagem manual que a gente consiga fazer ou plotagens já prontas De toda forma, já é uma evolução, eu espero que seja manual que a gente consiga fazer plotagem Porque pra aquele golfe ali meu amigo já tem um tipo de plotagem, pra o Supra já tem um tipo de plotagem, pra o R34 R34, e assim vai né, todo mundo veloz furioso, beleza? Então vamos, vamos lá né, vamos começar aí o modo É, carreira, a gente vai correr contra esse piá aqui, que tá se achando Mostradinho, então concluir O meu carro, deixa eu ver como é que tá a categoria dele aqui 60, clube né, clube 2, eu não sei se é isso Não sei Bom, tá 166 Pra 166, vamos ver o que que tá exigindo aqui 166 dá pra ir Viagem rápida E vamos iniciar aí a primeira corrida desse vídeo de hoje Bom, eu espero ganhar né, pra não tá repetindo Cadê o som do jogo? Vamos lá Ó, os carros bonitos, gráficos, top Mano, essa BMW é muito a pena, pô Essa que eu tô Mas tá vendo como é que os caras é covardes, pô Não vou nem usar Nitrox Agora Muito boa, muito boa, agora sim Eu tava gravando Drive Zone agora, então Me perdoe aí Que eu não fui santo, errei Me perdoe, eu não fui santo, errei Não Nitrox, né mano, pra dar uma distância O carro Que eu tô aqui, não tá exagerado Tá com o motor Que o jogo permite no motocaveira, né Pra não ficar tão apelão Deu um lag Que me tranque Você tá cego Apenas uma volta E é isso É não Poxa, que vacilo foi esse meu, hein Uma mostradinha Anda, anda Mano, o que foi que eu fiz? Que foi que eu fiz, pô Que foi que eu fiz, meu Deus do céu Só sendo mongoloide Eu jurava que era ali, pô Vamos lá Que gráfico, pô Eita, agora ficou mais complicado Vou passar Mas bom Mostradinhos Tá certo Vou passar por um, não vou nem usar Nitro O Honda é lindo, né Olha ali os caras se matando aí na frente Vou tentar passar Ia tentar passar pela esquerda Deixa eu passar Mano Assim, eu acho o sistema de corrida Do Castillo Street Bem, bem da hora, pô Os NPC, tá ligado Eu curto Bacana Os caras brigam mesmo De posição, pô Os NPC entre eles, né Entre eles, olha Vai passar pra cá Porque o cara tá puxando ali pra esquerda Já que eu tô aqui Vou usar um Nitrinho Agora ganhamos, né Que eu pensava que era Antes Estamos no level 4 ainda Como vocês estão vendo Não tô usando nenhum tipo de hack Pra subir Caxp Nada disso Apenas tô com o dinheiro E isso aí Bom, liberamos 2.500 A gente conseguiu ganhar Recompensa Aí liberamos o O nome desse carrinho Minicoupe Esse carro aqui Que eu acho Que é um Subaru A BMW Um motor disponível Show Vamos pra próxima corrida Vamos zerar o clube, né mano Zerar esse clube aqui Que é o Casual Spirit Só Não, pensei que só tem Dessa corrida Tem isso tudo ainda O que que tá exigindo Aqui agora Eu acho que ainda dá pra ganhar Ou não A gente vai ter que vir na garagem Temos Na garagem Não, na oficina Tem um aqui bem pertinho Tá exigindo ali O 67, né Daí se tem pista Com força ainda É Clube Eu acho que Eu acho que se fala assim Clube 2, né gente Eu não sei O 67 Tá O 166 Então vamos aqui Vamos aqui Porque Tem que deixar Passando Ou Do mesmo A gente perde Os carros Os carros Do NPC A pela Vamos ligeirar o tempo Caxos de street Totalmente diferente Eu tava gravando Como eu falei pra vocês Drive zone online Vamos dar melhoria No pneu, né Daqui a pouco Ok, gente Vamos ver O que que a gente Vai pôr aqui Se a gente colocar Essa peça Vamos pra Nossa Muita coisa Vamos ver aqui Não vai dar não Sobe muito nível Sobe muito nível Tá fechado ali Suspensão Ih, rapaz Pronto Está lá Deu certo Pneu O pneu Está 92% Ainda Então a gente Não vai precisar Mexer mais nada Vamos derrotar Esse Quinojo Ou miojo Melhor dizendo Miojo Spirit Vamos clicar nele Ali Está Minha grana Ok, próxima corrida Avaliação classe Viaje rápida Eu acho que é essa BMW Que eu tô aqui Não, é não É não É que eu tô É mais antiga Ela parece com a GTR BMW GT GTR Acho que é assim Que se fala Próxima corrida Vamos Acho que é o mesmo Que a gente correu Contra ainda agora Está bom Ronda Olha Ok, agora Temos umas curvinhas Vamos ver se eu vou conseguir Blackar o carro Na curva aí Para não passar direto Ah, a curva é aberta Tranquilo Mais uma curva Não literalmente É Calma que eu esqueci Que tem um freio mais brusco Mais brusco E tem um leve, né Eu cliquei no leve Por isso que eu me lasquei ali Tem que lembrar disso Faz uns dias Que eu não trouxe Nada do mesmo Peraí, homem Tá doido Ela tá me empurrando Só com o aerofólio dele ali É um circuito de rua, tá Duas voltas Eita gota serena Vai, 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 vai Vai dar tempo Vai dar tempo Tem que dar tempo Cadê o negócio do nitro? Ih, rapaz Será que vai dar, hein? Vamos pegar nessa curva aqui Dos aeroportos não tem nitro Mais não Ih, rapaz Vai dar não Tá, sombra Ou deu repetir pista Essa curva aqui Que é o satã Essa curva ali Que é o gabirupo Eu tenho que tomar Muita distância do cara Dos caras Que é pra me fazer Aquilo que eu falei Tranquilo O modo O modo carreira Desse jogo Que, enfim É teste É teste Cardeco E paciência Tá bom Vai pra onde? Vou dar logo um dito Pra pegar a distância deles Toma pra deixar Soltar Fica esperto, hein? Bom, essa curva aqui É aquela tranquila A gente vai fazer de boa Ai meu Deus É não Calma, calma, calma Vamos prestar atenção Vou focar Vou focar Ok, vamos embora A curva tranquila É essa daqui Pô, confundi de novo Tô com a mente Meia ruim Ó, mostrei Meu amigo Tá vendo O que o cara Tá fazendo comigo Boa, boa, boa Não foi boa muito não Mas foi boa Vem cá Fela da gaita serena Essa curva aqui Pô, embaçada Olha como é que o cara Foi tranquila Eu tive que parar O carro Dormir Desci do carro Tomei uma água de coco Eita Pra fazer a curva A gente joga Pelão na douta Miau Vai tomar No olho da goiada Tá bom Tá bom Mary Jane Feitoma Tu não quer encostar Feitoma, pichota Ai Não Pega ele Pega Ah, velho Que merda Eu fiz Cadê o nitro Tá vendo Eu usei De má fé Com carinha A tumada Vamos mais uma Vou do lado Os NPCs São um bocado De covarde Viu Pronto Pronto Não entendi Não Qual foi Que houve Aqui Não Entendi Não Entendi Tô sem entender Até agora Já tô nervoso Então Tenho que bater Na traseira Do ronda Tá bom O jogo Se eu botar Pro lado Na largada Ele sai Desempestado Pela Da gota Miau Vamos ver Esse Subaru Não sei se é o Subaru Se é o Toyota Vai comer Tá um diabo Mandar Ele não dá Uma capotada Não Viu Não pôr cola Pai Beleza 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 Vacilei Feio Tentando Trapassar Ele Mas Ainda Tô Na Na Pista Tu vai Pra onde NPC Desgranhento Meu Deus Dormir Dormir Nessa Corrê Toma Otaro Vai pra cá Que esse Viado Vocês viram Que eu vi Rapaz O jogo Eu ia encerrar o vídeo De ódio Que eu tô Eu vou tentar Mais uma Meu irmão O jogo bugou Teletransportou o carro Pra minha frente Aí a máquina O sistema do jogo Achou pouco Colocou um NPC Ultrapassando Por favor Meu amigo Absurdo Absurdo Um negócio Desse Pai Tem como Não Pra ganhar Assim Não Tem não De forma Nenhuma Oxi Tô Mendo Onde Agora Tô Na Frente Mestre Tá Vendo Já ia me atrapalhar De novo Condenado Ali Ó Um NPC Beleza Beleza Na vantagem Na vantagem Tamo de boa Tranquilo Relaxado Na frente Ok Dá uma Segurada Segura Segura Boa Pelo menos Não capotou E calou Dentro das gramas Tá bom Tamo Tamo Na pista Tamo Na pista Foi aqui Pô O NPC Transplantou Pra minha Frente Que Bobo Da Cota Serena Tô Tô Quero Tô 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 não podemos vacilar Meu Deus, quase que não tem nele. Se você tá bêbado, o cara tá bêbado ali. Só botar na faixa dele. Olha, o cara vai me passar. Passar nada, ele fica tudo desbestado ali também. O freio, o fio se lasca, né? Não tô seco nessa curva aí. Vamos lá, tamo na frente, tamo vitorioso. É outra, tem outra volta. Ah, são três, né? Tá, velho, também já ia dar um cavalo de pala e ia tomar noida goiaba, hein? De novo. Ai! Meu cu, não passa um filete. Você tá doido, homem. Cadê minha gasolina? Mentira, pô. Que acabou a gasolina, velho. Mentira mesmo. Mentira, velho. Galera, eu vou ficar por aqui. Meu coração tá acelerado com esse jogo. Até o próximo vídeo. Vou continuar trazendo. Vou postar esse aqui. Com ódio, pô. Tamo junto, falou. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.